Como eu havia perguntado para você, o que esse PEC foi ansiosamente aguardado, o lançamento de Star Wars em Blu-ray? Olha, comente para a gente. Primeiro o fato de estar em Blu-ray. Blu-ray, para quem não ouviu durante um bom tempo uma discussão sobre, já que nós vamos levar o filme do cinema para a casa do consumidor com alta qualidade, com alta definição, qual o formato? Teve aquele arranca-rabo entre o pessoal da Toshiba e o pessoal da Sony. A Toshiba com HD DVD e o pessoal da Sony com o Blu-ray. E, digamos assim, numa capoeira, porque na calada da noite, a Sony foi lá batendo a porta da Warner que apoiava o outro formato e disse, é o seguinte, fica com a gente que você não vai se arrepender. Lembre-se de O Poderoso Chefão, a história da cabeça do cavalo. E aí, de uma hora para a outra, a Warner falou, agora nós não queremos HDDV, problema da Toshiba e vamos em frente com o Blu-ray. Mas eu estou confuso, o Poderoso Chefão ainda para. É isso aí, mas é que é um exemplo prático sobre... Não é que eu estou falando de intimidação, não, longe de nós. Mas, de qualquer maneira, prevaleceu o Blu-ray e muitas coisas começaram a ser lançadas. E, óbvio, a partir do momento que você tem algumas grandes, pequenas obras do passado sendo transpostas por esse formato, você quer ver outras coisas. Então, por exemplo, se você pegar em preto e branco duas obras fascinantes, Casa Blanca e O Dia que a Terra Parou, que são feitas lá em 42 e 50, você assiste em preto e branco é a mesma coisa que você estivesse assistindo em uma tela de cinema, tá? A granulação, a fotografia, a iluminação, os fios. Apenas é que lá no outro não tem tanto fio assim, né? Aí o que aconteceu? Vamos esperar as coisas mais de efeitos visuais. Nada melhor que o Guerra das Escrevas. E aí entra o toque do senhor Jorge Lucas. Se não bastasse, quando ele começou a lançar em DVD, que já foi um grande negócio, né? Ele lançou em VHS a edição X e... Lançou a edição especial no cinema, acrescentando efeitos visuais melhores nos três filmes, no episódio de 4, 5 e 6, e cometendo uma coisa mais assustadora que eu conheço na história. Já sei do que você vai falar. Pode falar. A cena do Griegel. Claro! É um absurdo aquilo! É politicamente correto. Como se Han Solo precisasse ser politicamente correto. É, não, eu sou mercenário contra bandista, mas eu não mato ninguém. Exatamente! Eu não mato meus credores. Eu só quero ali bater na minha porta, cadê a grana? Não! Já derrante uma criatura insidiosa. Eu espero eles já tirarem imprimidos. É, sempre, né? E é isso que é um absurdo, porque na história original, quer dizer, quando você assiste o filme do jeito certo, você vê que é a jornada do herói. O cara, não sou herói por nenhum, né? Aí, de repente, ele vai sendo tomado pelas circunstâncias, mas, pô, eu preciso me engajar nisso, né? Por sinal, o George Lucas teve um, vamos dizer assim, um coaching, né, do Joseph Campbell, que é o autor, né, que escreveu lá o Poder do Mito, um grande mitólogo, né, assim, estudo dos mitos. E o Herói das Mil Faces é um dos livros bem clássicos também aí. É o Poder do Mito e o Mito do Herói, não é isso? Ele tem vários, mas, assim, os mais clássicos dele é o Poder do Mito. Agora, do herói, especificamente, é o Herói das Mil Faces, que ele mostra exatamente isso que você falou, né, a jornada do herói, quer dizer, independente da civilização, da cultura, tem essa história... A redenção, né? A descoberta, né, aquele Zé Ninguém... O que não se considera nada, mas as circunstâncias ao redor dele fazem com que ele tenha que descobrir The Force Within. Exato, The Force Within. E a Oscar? Sim, eu acredito que você tem. O que não se considera nada, mas as circunstâncias ao redor dele Bom, e é isso que... Já não há mais nada a aprender. Então, o que acontece? Independente disso, tem momentos importantes e depois que ele começou a fazer a série, os três primeiros filmes, com mais tecnologia, etc. Quando ele lançou os três primeiros filmes em DVD, cada um com edição especial com dois discos, no segundo disco sempre tinha o making of, os bastidores, e é assim, uma volume de coisa, do tipo, quando saiu o primeiro filme, eu cheguei num salão de manhã, vou assistir hoje, só os esses, terminou seis horas da tarde, sabe? E essa, informação e não sei o que, pois bem. Então é óbvio que muitas das distribuidoras, quando vão relançar um filme, etc., em Blu-ray, é óbvio, porque se eu já tenho o material pronto, por que eu vou ter que fazer tudo de novo? Por exemplo, você pega a edição do 007 em Blu-ray, é a mesma que saiu na Ultimate Edition do 007. Não tem nada de mais, mas fizeram já, prevendo a outra definição. Conan Barber, que a gente estava discutindo da outra vez, ele tem um negócio muito legal, que é, que isso foi feito por Blu-ray, que é a forja, a empresa que fez as espadas. Então mostra forjando a espada, um negócio muito legal. Só que o George Lucas é o George Lucas, tá? É, tem poder de fogo, ele cuida bem da sua galinha de ouro. Exato, sabe? O que ele fez aqui? A galinha dos ovos de ouro. Quando você compra essa embalagem, que tem os três filmes, né? Os seis filmes. Os seis filmes, aliás, né? Você tem, obviamente, seis discos, mas tem mais três. Os três discos são três discos de extras, certo? Exclusivos por Blu-ray. Tudo bem, pode ter aproveitado uma imagem ou outra do resto do material de making of, que foi feito, tudo bem. Mas a forma que ele encontrou é simplesmente um inferno. Então ele, é uma abertura lá escrito assim, em Archives, né? Que mostra um dos arquivos que ele tem no Rancho Skywalker. Então a câmera passa por lá e tal. Você vê lá a arca do... Que essa doze dá pra perder, né? E vai fazendo o quê? Abrindo janelas com itens específicos de cada detalhe do filme. Ou seja, e o índice é por planeta. Naboo, Tatooine, sabe? Tudo desse jeito. E lá você vai abrindo os itens. Cada vez que você abre um item, te dá a opção de ver esse item com detalhe. Ou numa animação, ou uma história desse item. Um exemplo... É... Como é que eles construíram a máscara do Chewbacca? Então tem lá o cara que fez... Melhor... Melhor... Melhor da edação de Chewbacca. Como é? Isso aqui... A gente trabalha na redação do jornal lá pelas tantas, lá na madrugada, avançado... Lá vem o fechamento... E a gente escutava o ovo de Chewbacca. Cansado de tanto guerrear na Estrela da Morte. Era barra. É... A máscara do Chewbacca. A máscara do Chewbacca. Então mostra. O cara que fez a máscara lá em 1977, hoje falando como é que ele fez. É uma visão completamente diferente do que você pegar um documentário de lá e... Ó, eu fiz isso aí pelo cavalo, parece um cachorro, não sei o quê. Não, olha, na época eu fiz isso, eu tenho uns desenhos e produtos. Mostra tudo. O cara fez assim, já que é pra mostrar, foi chutar o pau na barraca, então tem que chutar com classe. E isso aí é... Uma edição que, ansiosamente aguardada, não desapontou os fãs aí de Star Wars. Pelo contrário, trouxe aí... E principalmente quem gosta, quem curte extras, né? Ah, sim. Tem que sempre fazer essa ressalva porque nem todo mundo tem paciência, né? E olha, tem 40 horas extra. Vamos também citar a sacanagem. Ele foi lançado, né, a saga completa, em Blu-ray, foi lançada a primeira trilogia e a trilogia seguinte, né? As trilogias foram separadas também. Qual é a sacanagem? Se você comprar trilogias separadas, você não tem os DVDs de extra, esses três que você se jogou. Ou seja, ganha. Ou seja, você tem que desembolsar uma bagatela aí de quanto? Quase 300 reais, 299, 90, né? Ah, é, baratinho. Que a força esteja com você. Mas é aí que você está... Ou como diria Mel Brooks lá no... Nathan Schwartz. Exatamente. Que, aliás, outra grande sátira. É, que a farsa esteja com você. Que a farsa, é a tradução que foi que a farsa esteja com você. S.O.S. tem um maluco solto no espaço. Tem um louco, tem um louco, tem um louco. Tem um louco solto no space ball. Space ball.